Oi gente, olá meus amores, Pró Maria com vocês e o motivo do sorriso foi porque eu ia aparecer assim, só que quando a Pró fez assim, a tela estava escura e não tinha ninguém, só tinha Pró Maria aqui no vácuo, e aí eu apareci para vocês sorrindo, né? Mais um momento com Pró Maria, se tivesse ainda o vídeo-show, seria falha nossa, gente, se aquele programa de fato ainda existisse, eu teria grandes participações, porque quem tem falha nossa aqui nessas gravações sou eu, não é ninguém não, viu? Gente do céu, bom, hoje, gente, nossa aula de número 170, mais um momento de conhecimento, mais uma aula maravilhosa, mais um momento aí, né? Nosso Pró Maria, esse terceiro ano aí, ó gente, minha camisa hoje é do Capitão América, ó, pois é, eu me sinto assim, sabe, uma heroína, gente, falta só assim um reconhecimento da Marvel, da DC, coisa pouca, né? Em qualquer momento aí da vida, quem sabe, né? Stan Lee, infelizmente, já faleceu, mas vai que, né? Aparece uma nova heroína aí de cabelo black, será Pró Maria. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bom, hoje, nossa aula de número 170, e eu sei que o material de vocês já está mais do que arrumado, eu sei que a garrafinha de água de vocês está aí, acabamos de falar aí, né? Sobre o consumo consciente de água, e a Pró falou que consumo consciente é diferente de não consumir, né? Então, a Pró sabe que está todo mundo aí, né? Bem hidratado, tomando aguinha, ó, lembrar de tomar água várias vezes durante o dia, principalmente, né? Quando a gente estiver aí no verão, temperaturas elevadas, às vezes é muito importante a hidratação, importante para a pele, para os cabelos, olha meus cachinhos, né? Pró Maria toma bastante água, tá? Ó, não tem cabelo ressecado, pele linda, uuuh, vou passar batom, nem posso ficar me chacoalhando desse jeito, a Pró Maria esquece, na verdade, né? Vamos lá, me contrata aí, viu, Rede Globo, porque a artista já está pronta. Estou pronta, me chamo, porque eu já estou pronta. Aula de número 170, a Pró vai colocar aqui o material para vocês. Vamos ver qual será o tema da nossa aula de hoje? Vamos lá, deixa só o slide chegar aqui, chegou, porque a outra Maria é eficiência pura. Olha só, o tema da nossa aula de hoje é terra, planeta, água, que bacana, né? Porque a gente estava falando, né? Falando da nossa aula anterior aí, exatamente, nossa aula número 169, a Pró falou com vocês o quê? Sobre o uso consciente da água, inclusive essa imagem estava lá para a gente, né? A Pró manteve a imagem de capa, por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Olha, terra, o planeta é chamado de planeta terra, mas a maior parte aí dele é formada por quê? Por água, oceanos, mares, rios, né? Então, a nossa aula de número 70, vamos conhecer um pouquinho mais, né? Sobre a terra que poderia ser chamada, inclusive, de planeta água. Bom, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Mas, Pró, o que que tem aí? Qual é a ligação? Será que a gente vai ver alguma coisa sobre matemática aqui hoje? Vamos sim. Lembra que no vídeo da outra aula, várias vezes apareceu, olha, 70%, 2,5%, apareceu sempre essa porcentagem aí, por cento, né? São números aí, né? Muito importantes, justamente nessa formação, dessa ideia que a gente tem da quantidade de água no nosso planeta. Então, né? Os números aí estão sim, bem vivos e bem presentes aí, né? Nesse nosso conteúdo de hoje. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso planeta água, né? Mas, né? Já que a Pró acabou de dizer pra vocês o quê? A Pró acabou de falar que já tínhamos visto na nossa aula, Daniel, muita coisa aí sobre a água. A Pró tem alguns questionamentos pra vocês, tá? E que questionamentos são esses? Vamos lá. Você já imaginou como seria o planeta Terra sem água? Bom, a Pró questionou vocês se vocês já tinham, já haviam aí se imaginado sem água, né? O dia de vocês sem água, mas agora para e pensa, né? Imagine só o planeta Terra todo, acabou a água. Não tem água no planeta Terra. E aí? Como é que seria? Será que existiria a vida planeta do nosso planeta? Será que existiria civilizações? Bom, será que o nosso corpo iria conseguir funcionar? Existiria algum ser vivo? E aí? Imaginem aí. Lembra daquela imagenzinha da mulher lavando lá a calçada? E aí, quando ela tá lavando a calçada, o planeta Terra tá, ó, como se fosse um reservatório acabando a água? Então, imaginem aí, né? O nosso planeta sem água. Hum, pra mim não parece nada fácil. Bom, como está a situação da água em nosso planeta? Né? A Pró, inclusive, trouxe algumas imagens na aula passada. Vou fazer referência à nossa aula passada aqui o tempo inteiro, tá? E já trouxe aí outras situações, né? Em outras situações, né? Imagens da água no nosso planeta. E aí, como é que está a situação da água no nosso planeta? Estamos cuidando da água, tem poluição, contaminação. Hum, há não muito tempo atrás, inclusive, nas praias do Nordeste apareceu mais uma vez aí, né? É... óleo, né? Nas praias. Então, isso quer dizer que teve aí um vazamento de óleo em algum lugar, e isso aí contamina justamente o quê? Os peixes e outros seres vivos que estão aonde? Nos nossos oceanos. Então, como é que tá a situação da água aí no nosso planeta? O que é que vocês acham? Como é que tá a situação? Tá bacana? Não tá bacana? Tá favorável? Ou não está, né? A água, ela pode ser encontrada em quais estados, tá? Calma aí. Eu disse que vocês digam, ah, pode se encontrar na Bahia, em Sergipe, pode encontrar lá no Rio Grande do Sul. Eu não tô falando de estados aí da Federação Brasileira, não. Quando a Pro fala aí, né? A água pode ser encontrada em quais estados? Ela tá falando, ó, estado físico. Então, a gente pode encontrar água em três estados. Sólido, líquido e gasoso. Ó que bacana! Sólido, poxa, sólido, sólido tipo que a gente pega, se a gente consegue pegar e ela não ser moldável, pois é. A água, ela pode ser encontrada em três estados. Primeiro estado, né? Vamos aqui no estado líquido, né? A Pro até trouxe aqui, né? Que é esse aqui, tá vendo? O dessa garrafa que a gente vai usar daqui a pouco. O gasoso, ó, gasoso. É o quê? Gás é aquela fumaça. Quando tá no inverno, lá no período junino, que tá bem frio, a gente faz, ó, aí sai aquela fumacinha. Pois é. Lembram da receita do cuscuz? Que a gente põe a água embaixo e a massa do cuscuz em cima. Aquela água que tá embaixo, ela começa a ferver e vai, ó, virando o quê? Vapor. Exatamente esse vapor que cozinha o cuscuz. Quando a água vira aquele vapor, ela tá virando, ó, ela tá no seu estado gasoso. Então, ela sai do líquido e vai para o gasoso. E sólido é simples. Pra quem tem geladeira em casa, né? Ou que já viu em outro lugar, o gelo. O gelo é nada mais, nada menos do que a água no seu estado sólido, né? Ela fica o quê? Resistente. Então, a água tem aí três estados físicos. Líquido, sólido e gasoso. Então, a água em estado líquido, a gente viu aqui, a Pró mostrou pra vocês na garrafa, e ela em estado líquido, ela pode, ó, assumir o formato do recipiente que ela estiver. No gasoso, né? Ela vira e ela evapora, ela, ó, se mistura aí com o ar. E, né, no estado sólido, ela fica resistente, que são, né, as pedras de gelo, né? E a depender aí, né, quando você tira aí o gelo e coloca em determinado lugar, ele vai o quê, ó, se dissolvendo e volta aí pro formato, o quê? Pro estado líquido. E o vapor, Pró, consegue voltar pro estado líquido? Consegue. Se a gente colocar, por exemplo, cozinhou um arroz, né? Tampou o arroz, quando a gente tira a tampa do arroz, tá ali cheio de gotinhas de água. Exatamente essa água que, ó, que evaporou, ela teve ali a barreira da tampa e ela voltou para o estado líquido. Ó, que bacana. A água, na verdade, ela é muito fantástica. Vamos lá, continuando com os questionamentos, tá? Bom, como precisa estar a água que será consumida pelos seres humanos, né? Essa água, ela precisa estar como? A gente pode consumir a água aí de diversas maneiras, mas ela precisa estar como? Eu posso, lembra que a Pró falou da praia, quando ela falou de Cabo Sul, quando faltava água lá em Cabo Sul? Quando faltava água, quando falta água lá em Cabo Sul? Exato. Bom, a Pró disse o quê? Eu, com tanta água ali na praia, com tanta água ali no mar, a gente não pode consumir. Então, essa água que a gente vai consumir, né, no nosso dia a dia, ela precisa estar como? O alarme do celular da Pró tocou, mas não tem nada não. Hein? Como é que essa água, ela precisa estar? Ela precisa estar o quê? Potável. Ela precisa estar própria para consumo. Ela precisa ser uma água doce e ela não ter o quê? Nenhum tipo de contaminação. Lembra, olha, isso aí já tem um tempinho, de uma aula que a Pró estava falando sobre saneamento básico, que a Pró falou das estações de tratamento de água, que a Pró falou da Embasa, que a Pró trouxe imagens para vocês. Pois é, a água, quando ela está ainda no meio ambiente, ela passa por essas estações de tratamento para ficar própria para o consumo e chegar até a nossa casa. Então, como é que a água, ela precisa estar para ser consumida pelos seres humanos? Ela precisa estar o quê? Tratada. Ah, Pró, mas em um rio, por exemplo, a água, ela não passou por nenhum processo de tratamento, mas a gente usa para tomar um banho. Você pode ingerir aquela água com segurança, sabendo, ah, não vou ter nenhuma vermezinha depois, não vou ter nenhum tipo de doença, não. Então, o ideal é a gente consumar água com o molho que passou por esse tratamento. Mas, infelizmente, gente, nem todas as pessoas têm acesso a isso. Lembra que a Pró também falou com relação aos serviços básicos? Que ela salientou, falou com vocês exatamente sobre isso, sobre as pessoas que não tinham acesso ao saneamento básico, que era justamente essa água potável e essa água limpa ideal para o consumo. É possível consumir a água dos oceanos? Poxa, eu dei a resposta para vocês. A gente pode consumir aquela água, a gente pode beber água salgada. Será que o nosso organismo iria funcionar? Ou seria como a música da Pitch, pane no sistema, né? Se a gente pega lá um copão de água do mar, não é legal porque o nosso organismo não vai conseguir processar aquela quantidade de sal. Então, por isso que aquela água das praias, dos oceanos, elas não podem, ela não pode o quê? Ser consumida. Mas, tem aqui, né, um detalhezinho. No Oriente Médio, né, existem cientistas, né, desenvolvendo máquinas para dessalinizar essa água dos oceanos. São máquinas caríssimas, né, que tiram aí esse sal da água e transformam essa água em água doce, potável e própria para o consumo. Mas, essas máquinas, elas são muito caras, né? Aqui em Feira, há alguns anos atrás, para quem não sabe, é uma informação muito interessante, né, lá no distrito, que na época não era distrito ainda, mas hoje é distrito de Matinha, o prefeito da época construiu uma central de tratamento que tratava a água de uma lagoa, né, que o pessoal chama de tanque, de um dos tanques da Matinha, né, que é o tanque dos olhos d'água, na verdade, e aí tratava essa água, né, tirava um pouco desse sal e permitia que essa água fosse utilizada, mas não, por exemplo, para cozinhar, mas que já permitia para um banho, para lavar uma roupa. Então, assim, ah, mas é essa máquina cara que os cientistas estavam desenvolvendo? Não, é uma máquina, na verdade, é um processo de tratamento de água, mas essa água, ela não era, não era possível você beber, por conta ainda, né, desse sal, que ainda ficava esse fundinho aí salgado, certo? Mas já é aí, né, uma melhoria, querendo ou não, já é um equipamento bem interessante aí para o nosso município. Hoje, eu não sei se esse equipamento ainda funciona, se teve manutenção, como é que está. Eu lembro bem porque eu era criança e lembro de quando isso aí foi instalado, mas é bem bacana a ideia, tá? Vamos lá, seguindo com as nossas perguntas aí para vocês. Essa aqui é bem óbvia, né, gente? A água, ela é importante? E se você acha que ela é importante, por que que ela é importante? Agora, se você acha que não é, né? Por que que você acha que a água não é importante? Eu acho que a água, ela é muito importante, tá, gente? Bom, de onde vem a água? Peguei vocês, né? De onde é que vem a água? Vem da chuva? Vem dos rios? Vem dos mares? De onde é que vem a água? Ou será que a água vem de todos esses lugares? Né? Bom, a água, ela pode acabar? A Pro falou sobre isso na aula passada, né? A água, ela é configurada e comprou um recurso renovável, certo? Mas, tá? Se a gente não cuida, se a gente continua poluindo, a gente vai ter um problema sério, porque querendo ou não, a água potável, ela vai acabar. E a gente só vai ter água poluída e contaminada. E aí, se a água acabar, a gente consegue imaginar aí, né? O que poderia acontecer. Bom, é preciso economizar água? O que que vocês acham? É preciso economizar água, né? Se faz necessário aí essa economia de água? E se é preciso economizar água? É preciso economizar essa água de que forma? Como é que a gente pode economizar essa água? A Pro já falou aqui com vocês, mas é sempre importante lembrar, né? Torneira, goteira, mangueira, muito tempo no chuveiro, não é isso? Brincar com água. Então, tudo isso aí é muito importante. Bom, uma coisa aqui, né? Como está distribuída a água no planeta Terra? A Pro no início aqui falou com vocês que a distribuição dessa água, né? Assim como dos outros recursos naturais, ela não é igualitária. Ela não vem, olha, todos os países terão aí a mesma quantidade de água. Não. Ela não é feita de uma forma igualitária. Olha, todo mundo vai ter a mesma quantidade. A água é distribuída de acordo com o quê? Com o relevo, com várias situações geográficas, né? De acordo com a localização aí dessas regiões. E, obviamente, existem regiões que são mais secas e que as pessoas sofrem aí muito mais com a falta de água. Um grande exemplo disso é exatamente o nosso país. No nosso país, existem aí regiões que são mais secas que outras. O Nordeste, por exemplo, sofre aí com as grandes estiagens e com a seca. Por quê? Porque o relevo não permite que as nuvens passem e a chuva chegue, né? Com a mesma frequência aí que chega em outras regiões do país, né? E a gente acaba meio que sofrendo muito aí com essas estiagens, né? Os rios abaixam aí o nível, os lagos, os reservatórios. Já outras regiões do país, como por exemplo, né? No Norte, por conta da floresta amazônica, tem muito mais água, né? Por conta, não é com relação à temperatura que a gente está falando, mas a umidade, por conta da vegetação. E aqui, né? A nossa vegetação é uma vegetação diferente. Tudo isso aí, né? Então, relevo, clima, tudo isso aí influencia, né? E essa distribuição aí faz com que algumas regiões sofram mais que outras, né? Bom, agora que a Pro já falou aí com vocês com relação a tudo isso sobre a água, né? Esses questionamentos, fez esses questionamentos para vocês, respondeu junto com vocês. Vamos falar sobre esse desperdício de água. Porque é um bem tão importante que a gente acaba meio que desperdiçando, achando que tem muito, ah, tem muito, vamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente acaba, às vezes, esquecendo. Bom, a Pro já falou aí sobre esse desperdício, e agora a gente vai trazer imagens aí, né, sobre esse desperdício e falar um pouco mais sobre esse planeta água, tá? Vamos lá. Sustentabilidade é um termo usado para definir as ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. A água é um dos recursos naturais mais importantes, cuja utilização deve ser feita de maneira consciente. Embora o volume total de água existente na Terra seja mais de um milhão de quilômetros cúbicos, 97,5% deste total é constituído de água salgada. Na parte formada pela água doce, mais de dois terços estão nas calotas polares e geleiras, inacessíveis para o uso. Portanto, menos de 1% é água boa para consumo humano. A ciência já tem criado diversos dispositivos para auxiliar as pessoas na redução do consumo de água, como torneiras de fechamento automático, válvulas de descarga de vazão regulável, arejadores de ar para torneiras. Algumas cidades já acordaram para a questão da proteção de suas fontes de água para garantir a produção e abastecimento à sua população. A preservação das áreas de mananciais para abastecimento de Tóquio teve início em 1901. Essas áreas estão localizadas nas nascentes dos principais rios e protegidas por uma imensa floresta. A manutenção desta floresta garante o fornecimento de água em quantidade e qualidade para o maior aglomerado urbano do planeta. Vivem na Grande Tóquio mais de 31 milhões de pessoas, que consomem mais de 6 bilhões de litros de água a cada dia, o equivalente a 200 litros per capita. Já Nova York iniciou durante a década de 1990 um amplo programa de uso racional da água e proteção das bacias hidrográficas, que se mostrou mais econômico do que o investimento necessário para ampliar e tratar a água de pior qualidade. Entre as ações desenvolvidas, destacam-se um programa para a substituição de todas as válvulas de descarga em cada uma das residências, o que resultou em diminuição do consumo e consequente aumento da sobrevida dos mananciais disponíveis para abastecer a cidade. Mas o avanço na gestão de seus recursos hídricos e proteção dos mananciais fazem de Nova York e Tóquio exceções e exemplos a serem seguidos. Xangai, uma das maiores cidades chinesas, por exemplo, enfrenta enormes desafios nesta área. Sua maior fonte de água, o rio Huangpu, está tão contaminado por poluentes industriais e agrícolas que não registra vida aquática há mais de 20 anos. A cidade do México é o principal exemplo de superexploração das águas subterrâneas. Estima-se que é extraído dos aquíferos da região um volume de água 30% a 65% superior aos níveis de recarga, fazendo com que os mananciais do subsolo estejam diminuindo a um ritmo médio de 1 metro por ano. Em alguns locais, o afundamento do solo, provocado pela redução do nível das águas dos aquíferos, chegou a 7,5 metros abaixo do nível original, o que também tem provocado mais inundações e danos à rede de água e de drenagem. Apesar deste quadro, o consumo diário médio per capita dos 19 milhões de habitantes da capital mexicana é de abusivos 364 litros por dia. A ONU recomenda um consumo médio diário per capita de 110 litros. O risco de escassez ainda aumenta diante da cifra de água desperdiçada. Estima-se, de acordo com o último levantamento disponível, que a perda de água na distribuição local seja de 35% do total de água retirada dos mananciais. O Brasil, pátria de 12% de toda a água doce superficial do planeta, é páreo duro na competição com o México para ver quem joga mais água limpa fora. Um estudo divulgado em novembro passado pelo Instituto Socioambiental, ISA, mostra a situação do abastecimento público e saneamento básico nas 27 capitais brasileiras. O levantamento revela que praticamente metade da água retirada dos mananciais das capitais é desperdiçada em vazamentos, fraudes e submedições. A quantidade de água jogada fora é estimada em mais de 6 bilhões de litros por dia e seria suficiente para abastecer 38 milhões de pessoas por dia ou a população de um país como a Argentina. Como podemos observar, temos um problema global, mas precisamos cuidar do nosso quintal, como fizeram algumas cidades mundo afora. Se você entender que quem cuida da sua casa, da sua rua, do seu bairro e da sua cidade garante sustentabilidade para todo mundo, afinal de contas, o mundo em que vivemos é um só e ninguém vive sozinho. Deixa eu ativar o som aqui e voltei para vocês. E olha só, como a prova falou exatamente sobre isso, sobre essa divisão, essa distribuição de água e todos esses contratempos que fazem exatamente sobre essa falta. E, companheira, a gente tem que pensar e repensar sobre esse consumo para que esse consumo seja consciente. O planeta Terra poderia até ser chamado de planeta água. No entanto, o homem precisa entender que essa água, para que ela seja mantida no nosso cotidiano, para que esse consumo não seja interrompido e a gente não comece a batalhar pela água, como a gente batalha por outras coisas, ele precisa ser consciente. Vamos passando aqui. Bom, é comum ouvirmos por aí que a Terra, na verdade, deveria ser chamada de planeta água, como a Pró falou, pois a maior parte dela não seria propriamente constituída por terras imersas, e sim por água na forma líquida, bastante abundante aí em nosso planeta. Pois é, então aí o porquê dele ser chamado aí por algumas pessoas de planeta água, né? Porque a maior parte dela seria constituída por terra, mas a Terra está o quê? Submersa, né? Ela está embaixo justamente dessa água. Os oceanos compreendem aí grandes espaços ocupados por águas salgadas, envolvendo áreas que se encontram abaixo da média de altitude das terras imersas, onde ficam os continentes, né? Então, o continente, que é essa parte aqui, um azul mais escuro, é a parte elevada, né? Os oceanos aí cobrem a maior parte do nosso planeta Terra. Juntos, os oceanos, os rios e mares aí ocupam 70% da superfície do planeta. Isso quer dizer que, se eu tivesse 100 quadradinhos, 70 seriam só de água. Se eu dividisse a Terra aí em 100 partes, dessas 100 partes, 70 seria o quê? Água. E essa água aí abriga uma infinidade de espécies de animais e vegetais, né? Então, dentro dos rios, dos mares, dos lagos aí, existem o quê? Seres vivos, sejam eles animais ou plantas, né? E uma boa parte aí desses animais e dessas plantas ainda é desconhecida pelo ser humano, porque tem locais do planeta que são tão fundos, mas tão fundos, tão profundos, na verdade, que o homem, ele não consegue chegar e ele não consegue descobrir, né? Exatamente essa vida aí, né? Quem são esses seres vivos que estão aí nesses locais, onde a gente sabe que eles estão lá. Bom, o ser humano encontra, como a Pró falou, grandes dificuldades para visitar os locais mais profundos, mais profundos dos oceanos. Isso porque a pressão das águas é tão grande que esmagaria totalmente o corpo humano de uma pessoa, né? Então, o homem, se ele vai descendo para mergulhar, tem até um limite ali que ele pode ir. Por quê? Porque essa água que está em cima, ela vai o quê? Pesando, e aí seria meio que esmagando essa pessoa. Então, por isso que a Pró está dizendo que existe animais e plantas aí que o homem, ele não conseguiu descobrir ainda, porque ele não consegue mergulhar. E existem máquinas, né? Que vão ali até determinado lugar e que também não suportam grandes profundidades, tá? Vamos aqui. Podemos notar, gente, que existem cinco oceanos, certo? Olha só aqui nesse mapa. Olha o que a Pró trouxe. Quais são os cinco oceanos? O glacial ástico, que fica aqui em cima, o antártico, que fica aqui embaixo, que são locais muito frios, né? Que a água aí vai estar em seu estado sólido, como a Pró já conversou aqui com vocês. Oceano Índico aqui, ó, tá vendo? Nesse espaçozinho, o Pacífico, que dá essa volta inteira aqui. Lembra quando a gente estava vendo o globo? Que a Pró trouxe o globo para vocês, né? Porque a gente sabe que o planeta Terra, ele é redondo. Então, o Pacífico, né? Ele fica nessa partezinha aqui de trás. E o Oceano Atlântico, que é exatamente esse aí que banha o nosso país. Então, quando a gente vai para a praia, estamos lá nos banhando no Oceano Atlântico, tá, gente? Vamos seguindo aqui. Porque agora teremos o nosso mãos na massa. Mas isso é bem simplesinho para vocês, tá? A Pró vai só tirar aqui o compartilhamento para explicar para vocês. O tempo inteiro a Pró está falando, né, da água, da água potável, de como a água está aí. A Pró trouxe até a garrafinha aqui para mostrar para vocês. Essa garrafinha aqui, Pepsi, por favor, me patrocina, tá? Eu acho isso muito importante. Pepsi Twister, maravilhosa, me patrocina. Bom, a Pró, né, encheu aqui essa garrafinha com água. É como se essa água aqui, o nosso mundo amassa, tá, gente? Faço isso na casa de vocês. É como se essa água aqui limpa, tá vendo? Ora, água potável, água que pode ser consumida, fosse a água do nosso planeta. Só que não vai estar toda desse jeito, não. Aqui temos um litro de água, certo? Um litro equivale a quantos ml? Que a gente já estudou isso aqui? Mil ml. Esse copinho aqui é um copinho de café, tá? Esse copinho aqui, ele tem, olha, inclusive está anotado aqui embaixo, 50 ml, tá? A metade desse copinho aqui, gente, seria a água que a gente poderia consumir. Então, a Pró vai abrir a garrafinha aqui e vai mostrar pra vocês, olha. Nem é um copo todo. Dá pra ver a marca aí pra vocês? Ó. Aqui, ó. A luz acho que bate demais aí pra vocês, né? Deixa eu ver aqui. Aqui dá pra ver, tá vendo? Tá uma taunha maravilhosa da Pró Maria, que vocês já estão acostumados, né? Pronto. Olha só. Disso aqui tudo, é só isso aqui que a gente pode consumir. Mas por que é só isso que a gente pode consumir? Tá? Pra fazer uma simulação aqui pra vocês. Por que o homem, ele pega o lixo e joga no mar? Porque essa água, ela é salgada em alguns lugares. Porque tem lixo, porque tem óleo, porque a gente polui, porque boa parte dela, ela é salgada, né? Então a Pró tá fazendo exatamente o que aqui, ó. Sujando. Pró, Suzana? Pega um pedacinho de papel crepão desse aí pra mim, por favor. O marronzinho, que é pra encargar minha água aqui, pra ficar bem legal, pra eles entenderem. Crepão, aquele marronzinho. Aí aqui a Pró, inclusive, já sujou a água todinha. Então já comecei, eu vou até botar esse restinho aqui, tá? Como se ela estivesse poluindo essa água. Mas obviamente que nem toda água ela é poluída, né? Só por isso que a gente não pode consumir. Essa água também, ela tá o quê? Salgada, tá? Então a Pró tá colocando aqui o papel crepão. Vai pintar aqui a água, vai ficar um pouquinho suja. E a gente já sabe o quê? Que essa água aqui, ela ficou o quê, ó? Imprópria para o consumo. Posso beber essa água aqui? Obviamente que não. Então imagine que essa água aqui que eu não posso beber, ó, com esse copinho aqui, é exatamente toda a água do nosso planeta. Isso aqui junto é toda a água do nosso planeta. Essa água aqui, gente, eu não posso consumir por diversas razões. Me sobra só essa daqui. E se eu pego essa água daqui e eu começo a poluir, vai sobrar água pra gente? Não vai. Então, ó, a Pró é que vocês pensem nisso aí, tá bom? Então, faça esse joguinho da garrafa de um litro, mil ml, pra 25 ml de água, que é o que os cientistas dizem aí que é a água que a gente pode fazer o consumo, tá? A Pró fez uma besteira aqui agora, mas ela vai compartilhar, tá? O slide dela. A gente vai encerrar a nossa aula, pra nem colocar o finalzinho aqui, não precisa, né? Sintam-se todos abraçados e beijados, porque o nosso tempo já extrapolou, e não esqueçam do lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, tá? Sintam-se todos aí abraçados e beijados, façam higienização com álcool em gel e usem máscara sempre que possível e nada de poluir a água, tá, gente? Beijo enorme pra Maria. Tchau.